Olá, boa noite. A morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ocorrida há cerca de um mês, reabriu o processo político de sucessão no país latino-americano. Em plena campanha, o agora presidente interino e autoproclamado apóstolo de Chávez, Nicolás Maduro, enfrenta o opositor Henrique Capelis. As eleições de 14 de abril têm tomado forma de ato de fé para os chavistas, ou de luta entre o bem e o mal para a oposição. Como a morte de Chávez e o processo de sucessão presidencial na Venezuela influenciam as relações internacionais? De que forma o Brasil e o Rio Grande do Sul são afetados pelas mudanças? Para tentar responder essas e outras perguntas, quem está frente a frente conosco hoje é a jornalista, historiadora e pesquisadora do Núcleo de História Econômica da Independência Latino-Americana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carla Ferreira, que morou na Venezuela, onde realizou pesquisa de campo para o doutorado acadêmico. Para entrevistá-la, contamos com a presença dos jornalistas convidados, Marcos Weissheimer, editor do blog RS Urgente e colunista político do jornal Sul 21, e Jurandir Soares, especialista em relações internacionais do jornal Correio do Povo e da Rádio Guaíba. Este é o Frente a Frente, que está no ar. Lembramos que o Frente a Frente também está no ar pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio. Boa noite, pesquisadora. Boa noite. Longe de querer desejar a morte de alguém, ainda mais de um líder político, dá para se dizer que a morte de Hugo Chávez aconteceu no momento certo, digamos, para a biografia desse personagem? Olha, em primeiro lugar, eu como pesquisadora, como historiadora, jornalista, mas também como militante política, que eu não sou deste tipo de pesquisador que se pretende neutro. Eu penso que essa cisão entre a ciência e a ética, que foi operada a partir do pensamento iluminista, dos princípios iluministas, é nefasto para o avanço da própria ciência e para o conhecimento da realidade, com a finalidade de transformá-la. Então, eu como militante política, organizadora do Fórum Social Mundial, militante do Movimento Ataque Internacional, militante do Partido Socialista e Liberdade, o PSOL, aqui no Brasil, em primeiro lugar, lamento profundamente a perda de Hugo Chávez para a política internacional, para os povos latino-americanos e para todos os trabalhadores e trabalhadoras do mundo. Antes de responder sobre a morte de Chávez, eu acho que a gente precisa refletir sobre quem foi Chávez. E Chávez emerge na cena política como um líder sui generis, um líder político popular de massas, que foi capaz de amalgamar um enorme movimento social ao seu redor, um movimento social que incorpora na política um setor que é subproletarizado, um setor morador das favelas, dos bárbios venezuelanos, e que, pela primeira vez na história, esse setor se constitui como um sujeito político, com um projeto político mais ou menos claro, que foi sendo constituído ao longo do tempo, a partir de uma insurreição popular que acontece em 89, com o episódio do Caracasso, ou Sacudon, como ficou conhecido, que, ao longo da década de 90, se constitui como um movimento bolivariano radical de massas, que ocupa as ruas das principais cidades venezuelanas, mas, sobretudo, Caracas, com uma série de reivindicações de caráter social, econômico e político, inclusive, por mais liberdades políticas, e que, a partir da eleição de 89, tendo Chávez emergido na cena política em 92, com uma insurreição militar que tentou derrubar o governo de Carlos Andrés Pérez, com a sua eleição em 98, em 99, este projeto político ganha forma, em 2000, ele se consolida num corpo constitucional, que é a chamada Constituição Bolivariana, e, ao longo do próprio governo bolivariano, este movimento de massas se relaciona com o governo de uma forma, ao mesmo tempo, complementar e ao mesmo tempo, contraditória. Então, Chávez, ele é, digamos, uma figura, um indivíduo, que nessa história surge com uma capacidade transcendental de unificar esses setores com um setor reformista, que se organiza no interior das Forças Armadas, com uma estratégia de acesso ao poder extremamente inovadora, e que, ao chegar ao poder, começa a operar uma série de mudanças de rumo na política e na sociedade venezuelana, e que sofre, por isso, um combate extremamente feroz por parte da elite, não só nacional venezuelana, mas da elite internacional, digamos, dos grandes interesses econômicos, políticos, que existem sobre o petróleo venezuelano, e mais do que o petróleo venezuelano, sobre que se opõe ideologicamente a essa ideia de uma revolução socialista do século XXI, e a ideia, em geral, de revolução e de transformação estrutural. Então, Chávez atrai para si muito da atenção internacional e é demonizado pelos meios de comunicação em função deste papel disruptivo que ele cumpre no cenário internacional. Então, se ele agora nos deixa fisicamente, eu tenho a impressão de que o chavismo não é um fenômeno que se encerra com a ausência física de Chávez, mas, ao contrário, tende a se constituir como uma força política mais duradoura na Venezuela do século XXI. Mas, por biografia dele, na realidade, o fato da existência do fim dele agora... O Chávez morre num momento, ele deixa a vida física dele, agora, em março de 2013, e num momento em que, depois de ter vencido mais uma eleição presidencial com um alto percentual de popularidade, ele teve a grandeza de proferir um discurso em final de outubro, depois de eleito... Não, depois de... é, final de outubro do ano passado, depois de eleito, que chamou... Ficou conhecido como o golpe de Timon. Não sei se vocês tiveram conhecimento deste discurso. Em que ele... Profere uma profunda autocrítica com relação aos rumos do próprio processo revolucionário venezuelano. Apontando correções de rumo. Golpe de Timon é um giro, né? Um giro de 180 graus que seria preciso fazer para que a Venezuela pudesse, então, realmente transitar para uma experiência socialista efetiva. Então, este discurso tem uma enorme importância, porque ele é, de fato, o legado e o testamento político do Chávez, e ele faz esse discurso apontando rumos para a Venezuela para o próximo período. E eu acho que, no momento em que ele é capaz de... Mais uma vez, né? Porque em 92, quando ele lidera a insurreição militar contra o governo Carlos Andrés Pérez, a figura dele ganha tanta importância na Venezuela porque ele foi capaz de assumir para si a responsabilidade sobre o fracasso da insurreição. Ele disse, eu assumo, frente aos venezuelanos e ao mundo, frente à nação e ao mundo, a responsabilidade por esses atos. E isso chamou muito a atenção num país em que ninguém é responsável por nada, né? Como tal, como acontece no Brasil, ninguém é responsável por nada. As grandes direções políticas, partidárias, governamentais, em geral, quando acontece alguma coisa errada, não tem nada a ver com aquilo, não ficou sabendo, né? Então, e Chávez, também no governo, assumia para si as responsabilidades. E essa autocrítica, a profundidade da crítica chama muito a atenção e o coloca, do meu ponto de vista, observando historicamente o nosso continente, o coloca na estatura de uma liderança revolucionária como a do Che Guevara. E eu parafrasearia o Sartre, que se referiu ao Guevara como o ser humano mais completo que o século XX pôde produzir, eu diria que nesse início do século XXI, Chávez é o revolucionário mais completo que nós, na América Latina, conseguimos produzir. Passamos agora a participação dos colegas. Carla, boa noite. Boa noite aos colegas de debate. Boa noite, Marcos. A morte do presidente Hugo Chávez parece ter um significado que ultrapassa as fronteiras meramente nacionais da Venezuela. É por tudo que ele representou aí nessa período, desde que ele surgiu na cena política do continente, que coincidiu com uma série de mudanças políticas também em vários países, né? Costuma-se falar de uma guinada esquerda de praticamente quase todos os principais países da América Latina. E a morte dele agora ocorre quase no mesmo momento em que é nomeado um papa argentino, de uma linhagem mais conservadora, adversário político até então dos Kirchner. E há quem diga que há um que, com morte de Chávez, já havia ocorrido antes o golpe no Paraguai, e agora esse papa argentino, com tudo que isso representa em termos de simbolismo, poderia significar, de certo modo, o início do fim dessa guinada progressista. Tu acha que há, na tua avaliação, há esse risco, ou isso é um acidente de percurso que não afeta qualitativamente esse processo na América Latina? Eu penso que as dificuldades sociais, econômicas e estruturais da América Latina não se resolveram com os governos nacionalistas de esquerda, muito menos com os governos de direita. Isso nem se comenta, né? Mas seguem contradições, seguem dificuldades estruturais muito profundas, inclusive na Venezuela, né? Então, como o problema permanece, eu não acredito que nós possamos nos dar ao luxo de imaginar uma América Latina com seus problemas resolvidos. Então, as contradições, as lutas sociais, devem continuar, devem permanecer. E eu estive na Venezuela agora por ocasião das homenagens fúnebres ao presidente Chávez. Cheguei lá no dia 6 de março, permaneci até durante uma semana a mais e pude percorrer algumas das favelas, participar de reuniões, enfim, sentir um pouco o ambiente do país. E o que eu percebi foi uma efervescência política e uma responsabilidade de quem faz política e lá, todo mundo faz política, muito grande. Então, a curto prazo, eu não vejo essa tendência de esfriamento das contradições políticas sociais na América Latina. E com relação ao Papa, eu penso que tem um caráter político a nomeação de um Papa latino-americano nesse contexto latino-americano. um Papa que nós sabemos que é um Papa que tem ao mesmo tempo um voto de pobreza e uma visão conservadora de mundo. Então, ele vem, com certeza, tentar neutralizar algumas das bandeiras mais progressistas que hoje avançam decididamente sobre as nações latino-americanas. Houve quem disse, houve quem dissesse que a nomeação do Papa argentino teria sido obra de Hugo Chávez. Eu, claro que isso é uma brincadeira, mas eu ousaria analisar essa relação que tem se estabelecido da seguinte forma, Chávez reivindicava muito a Cristo. Chávez era efetivamente um cristão, não era exatamente um católico típico, porque ele era mais ecumênico, tinha um perfil mais ecumênico, mas ele reivindicou muito a figura do Cristo revolucionário. E isso teve um impacto sobre os cristãos venezuelanos muito forte. E não só venezuelanos, latino-americanos, eu me reivindico cristã e me identifiquei muito com essa perspectiva de opção pelos pobres na ação que Chávez reivindicava também. Então, a Igreja Católica deve ter percebido essa grande influência que o cristianismo, que um cristianismo vinculado aos pobres tem na América Latina, e que seja um político que esteja fazendo com que o cristianismo tenha um novo ascenso, me parece que exigiu uma resposta da instituição Igreja Católica que foi dada com essa escolha pelo Papa latino-americano, Papa argentino. Quando tu esteve lá agora recentemente, como é que tu via essa o ponto de vista social, o que representa a oposição hoje à Chávez e ao chavismo na Venezuela? Sábado foi publicada a última pesquisa data análise com relação às eleições de entrevistas até 14 de abril. A diferença entre Nicolás Maduro e Capriles aumentou em relação àquela primeira semana de março. Hoje, a diferença está em mais de 17%. Maduro com mais de 50%, Capriles em torno dos 35%. O que acontece é que a candidatura da oposição não consegue unificar o conjunto da oposição. particularmente porque o Capriles é um candidato demasiadamente conservador para a sociedade venezuelana. Se fosse um candidato adequado que é a social democracia venezuelana, se a D tivesse conseguido produzir um candidato que tivesse a capacidade de influência de massas, talvez tivesse condições de disputar franjas do chavismo. Isso pode acontecer sempre numa eleição. mas o Capriles não tem essa capacidade porque ele é muito marcadamente de direita. Digamos assim, visão conservadora, autoritária, é uma figura identificada com a ocupação, com a tentativa de ocupação da embaixada cubana em 2002 quando do golpe proferido pela oposição venezuelana contra o governo bolivariano, enfim. Então o Capriles não tem essa capacidade e ele tem sido infeliz em muitas das suas aparições públicas. A primeira aparição do Capriles agora, quando ele aceita a candidatura, ele tem que abrir mão de um governo de Estado, de um cargo de governador que ele havia conquistado, sendo que a oposição quase não tem cargos de governador atualmente. Quer dizer, abrir mão desse espaço para uma eleição que provavelmente ele vai perder e depois não poder retornar, foi uma decisão digamos assim que se esperou muito porque não se sabia exatamente, realmente não se tinha ideia se ele ia aceitar ou não. Quando ele aceita, ele faz um discurso que em meio àquela comoção que era a morte física de Chávez, dias depois, ele questiona, ataca a família do presidente dizendo que o presidente estava morto há muitos dias, que morreu em Cuba ou seja, coloquem que gerou uma revolta na própria família. Ele ataca o comandante geral das Forças Armadas dizendo que é um inepto quando o comandante geral das Forças Armadas é um homem que desde a infância até o máximo da sua formação sempre esteve entre os mais bem preparados, melhor avaliados. Então, ele, digamos assim, é muito descompromisso com a verdade e muito descolamento dessa sociedade empobrecida, há um divórcio muito grande dessa liderança. Pois é, a oposição não utilizou nenhum avanço do Chávez, não reconheceu isso na campanha eleitoral? Não reconhece? Eles dizem que vão manter as missões, porque as missões têm um apelo social enorme, mas na medida em que manter as missões implica em não fazer, não aplicar na Venezuela as medidas preconizadas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo consenso de Washington, é impossível manter os investimentos sociais com 10% do investimento da PDVSA voltado para as políticas sociais, é absolutamente impossível, fazendo um superávit primário como preconiza as instituições, os organismos financeiros internacionais. Então, ele pode até prometer, mas ele não vai manter, não existe essa possibilidade porque um orçamento ele tem limites objetivos. Bem, eu concordo. Boa noite, Zander, como vai? Tudo bem, concordo contigo, professor, quando dizes do chavismo que não morre. O chavismo é alguma coisa muito semelhante ao peronismo da Argentina, vai permanecer por dezenas e dezenas de anos inquestionavelmente, porque foi alguma coisa profunda que mudou o rumo da Venezuela. E o próprio Chávez, o surgimento do Chávez, ele é decorrência de um fracasso dessas elites venezuelanas, os partidos tradicionais, da D, Copei, que governavam o país e que se locupletavam do dinheiro do petróleo, mandando seus filhos para Miami, aquela coisa toda, enquanto que as classes menos favorecidas estavam na miséria. O Chávez, ele conseguiu resgatar todo este contingente de menos favorecidos e dar dignidade para as pessoas com programas semelhantes ao nosso Bolsa Família, o nosso Minha Casa Minha Vida, a assistência à área da saúde que veio através dos médicos cubanos e tal. Então, inquestionavelmente, a minha visão de que ele recuperou este segmento da população e deu condições. Mas, ao mesmo tempo, há um outro contingente que ficou desaparado. O contingente produtivo da sociedade venezuelana, classe média, onde empresas, muitas empresas se afastaram, tiveram que sair da Venezuela por não ter mais condições de permanecer e aquilo ali gerou também o desemprego, gerou diminuição nos negócios, especialmente prestação de serviços e diversos outros setores que ficaram afastados do poder. Então, na minha interpretação, nós temos duas venezuelas. Como é que você pensa? Se levanta uma questão muito importante, o Jorandir, que eu acho que é que recoloca para nós a problemática da dependência latino-americana. E aí, o núcleo que a gente vem trabalhando ali na Universidade Federal, coordenado pelo professor Matias Luce, vem trabalhando justamente com essas questões e eu, em minha tese de doutorado, me dediquei ao estudo da economia petroleira, os seus paradoxos e também ao estudo das possibilidades por onde poderia passar um reimpulso produtivo, sobretudo à indústria na Venezuela, que tem essa diversificação produtiva da indústria não petroleira e reimpulso à própria agricultura com maior produtividade, onde os próprios alimentos do país possam ser produzidos, um país extremamente fértil. Mas que não está produzindo mais nada. um país que ao longo do século XX, desculpa, desde a década de 20, quando o petróleo passa a ser a atividade predominante da economia nacional, era praticamente autossuficiente em café e cacau, por exemplo, e em carne na pecuária e que ao longo do século XX vem observando a decadência desses setores. Não é obra do Chávez, nem obra do Pérez, nem obra de ninguém em particular, inclusive eu não responsabilizo nem as elites venezuelanas que se locupletaram, como o senhor disse, é verdade, durante, ao longo de todo esse século XX da riqueza petroleira, dos petrodólares, do consumo. Mas é obra de quem então essa desestruturação? Essa obra é obra da nossa própria estruturação econômica que é moldada o nosso... Nossa quem? A América Latina, eu vou explicar. Se você me deixar falar, eu vou explicar. Sim, mas a gente, eu só vou contestar um pouquinho. O Brasil não tem esse problema. Sim, o Brasil tem esse problema. Nós produzimos, nós abastecemos toda a nossa população, nós exportamos, a América Latina é uma unidade na dependência diferenciada. cada país tem sua particularidade na dependência. A Venezuela depende do petróleo. Você disse que era uma particularidade latino-americana. O Brasil é um país que, não é uma particularidade latino-americana. nós não temos soberania sobre os mercados internacionais. Então, o Brasil também é um país que padece de dependência. O Brasil não é um país que sustente a sua economia na alta tecnologia. Não é. Então, nós não somos países de primeiro mundo e a ideia de que nós somos um país que a sexta ou a quinta economia do mundo esconde que o emprego que cresceu cresceu nos setores que paga até um salário mínimo e meio, ou seja, em torno de mil reais, isso significa o quê? Que essa população que vem sendo incorporada ao consumo ainda está muito abaixo do que se chama o consumo necessário para um trabalhador viver dignamente que seria os 2.600 reais que define o Diese para um trabalhador viver dignamente nesse país. Então, nós temos problemas, nós temos uma sociedade de que os ventados até hoje. Até hoje. Retomando a questão provavelmente da Venezuela. Retomando a questão da Venezuela. Se o professor me deixar falar eu explico um pouco melhor. Você precisa haver interação. Você só falando também não adianta. Nós estamos aqui para interagir, né? Você quer falar mais um pouco? Não, agora eu posso falar. Posso me entrevistar também, seu jornalista? Porque senão fica uma coisa unilateral. Você está expulso. Eu posso explicar, então. Mas só me deixe falar e só me deixe concluir a ideia. Eu não concordo com muita coisa que você está colocando. Está bem. Não tem problema com o senhor discórdia. Nós vamos conversar, mas por favor me deixe concluir. Com relação à dependência venezuelana. Por isso que eu dizia que nem as elites venezuelanas nem o próprio governo Chávez pode ser responsabilizado por esse paradoxo da economia petroleira. Não é uma exclusividade da Venezuela, mas de todos os países petroleiros, o fato de que o petróleo impõe, ou seja, o fato de que a economia se organize em torno, se articule em torno da atividade petroleira, ou seja, o capitalismo venezuelano se desenvolve em torno da unidade petroleira. É diferente de um petróleo que é descoberto depois que já iniciou um processo de industrialização como aconteceu nos Estados Unidos ou como aconteceu aqui no Brasil. O Brasil já tinha indústria no final do século XIX quando a atividade petroleira ganha importância, ela não condiciona o conjunto da economia brasileira, como não condiciona o conjunto da economia estadunidense. Já na Venezuela, não. o próprio processo de industrialização se dá por meio da atividade petroleira. O que impõe esse predomínio da atividade petroleira? Impõe uma economia organizada para a exportação de um produto altamente demandado no mercado internacional com alto preço no mercado internacional. Isso implica que nós vamos ter uma política de câmbio, uma política de importação, uma capacidade de compra internacional. extremamente elevada que tende a desarticular a economia internacional. Isso aconteceu não só com a Venezuela, acontece nos países árabes. O que não aconteceu na Venezuela e que os países árabes permanecem fazendo é o seguinte, quando o Chávez chega ao governo, nós temos uma crise dessa atividade petroleira a partir de meados da década de 80. A partir de 83, se a gente quiser uma data mais específica, começa a crise da atividade petroleira, que é uma crise dos preços do petróleo, é uma crise que envolve a própria crise da OPEP, que atendendo os interesses dos países consumidores, que são os países da economia central, tem os preços abaixados, rebaixados. Quando os preços do petróleo rebaixam, o que acontece é que a Venezuela fica sem recursos para fazer o mínimo de distribuição de serviços e garantir mesmo o próprio consumo subsidiado desse setor mais empobrecido. Daí que vem a crise social venezuelana. Ok. E assim, encerramos o nosso primeiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com a segunda parte do Frente a Frente. Voltamos com o Frente a Frente de hoje com a presença de Carla Ferreira, historiadora e pesquisadora do Núcleo de História Econômica da Dependência Latino-Americana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em pauta à situação política da Venezuela e os reflexos disso no nosso dia a dia. Conosco, os colegas jornalistas Marcos Weissheimer, editor do blog RS Urgente e colunista político do Jornal Sul 21 e Jurandir Soares, especialista em relações internacionais do Jornal Correio do Povo e da Rádio Guaíba. Pesquisador, a gente ia encerrar o primeiro bloco falando sobre a questão do petróleo e justamente isso eu quero voltar a esse tema. O que a Venezuela pode fazer para tentar não ser tão dependente do petróleo para a sua economia interna no sentido de uma industrialização que permita ao país ter outras fontes de desenvolvimento e geração de emprego com a capacitação da sua mão de obra trabalhadora? É mais complicado que isso, Leandro. Vou te dizer por quê. Porque o que a Venezuela está se propondo a fazer é uma industrialização com a transição ao socialismo. Isso não é uma coisa que alguém já tenha feito antes, né? Com o grau de liberdade que a Venezuela tem, com a ideia de um socialismo do século XXI. Pois é, Luiz, eu falo justamente isso, no século XXI, que, portanto, renova de acordo com as demandas sociais, com toda a diversidade do movimento social deste século, as bandeiras do socialismo. Ou seja, fundamentalmente, a ideia de que a sociedade precisa se auto-organizar para produzir e, mais do que isso, ser capaz de projetar e dividir essa riqueza socialmente de forma equânime. Então, o que acontece? Nós falávamos sobre esse paradoxo da economia petroleira e o que foi possível fazer durante o governo bolivariano, né? Porque quando a gente olha para os países petroleiros, se você observar o que estão fazendo, o petróleo é um recurso não renovável. Nós temos aí mais algumas décadas de produção petroleira e a Venezuela precisa encontrar uma saída econômica para poder se reproduzir socialmente o país, né? A sociedade precisa se reproduzir socialmente. E, então, está colocada o desafio da diversificação produtiva na indústria e na agricultura. Produzir alimentos e indústria que seja capaz de produzir os bens de consumo que nós estamos com o padrão de consumo que a gente está acostumado hoje em dia. Então, o que foi possível fazer? Dada a crise que se arrastou desde os anos 80 até o final da década de 90 e, inclusive, nos primeiros anos do governo bolivariano, a crise dos preços do petróleo e não tendo a Venezuela parque produtivo, nem produção agrícola, nada, era preciso reativar a renda petroleira e isso o governo bolivariano cumpriu. Era preciso reativar a renda petroleira e para isso foi rearticulada a OPEP, os preços do petróleo subiram, houve renda para investir, pagar a parte da dívida social que está sendo paga, porque também não é mais possível aquela tese que nós tivemos que engolir durante a década de 70 no Brasil, cresceu o bolo para depois dividir, a Delfi Neto já deu a sua contribuição para a nossa economia, agora eu acho que ele podia, inclusive, se aposentar, porque ele continua dando muita linha para a economia brasileira e o que acontece é que ele conseguiu fazer esse grande movimento que implicou uma articulação internacional de largo espectro, implicou enfrentar interesses dos consumidores que não queriam preços mais altos, daí parte das controvérsias com os Estados Unidos que ainda que as empresas estadunidenses se mantenham produzindo, porque a Venezuela também não tem condições de sozinha explorar o conjunto da riqueza petroleira, criou, sim, essas dificuldades na política com os Estados Unidos, que é fruto desse antiimperialismo do processo bolivariano, mas que está sentado nessa questão, principalmente. Com essa renda, a Venezuela sempre, desde 1936, alimenta a ideia da chamada sembra petroleira, semear o petróleo, é a ideia do Arthur Uslar Pietri, um grande intelectual venezuelano, que dizia que com essa renda é possível reinvestir produtivamente. Ao longo do século XX, essas tentativas falharam. Falharam porque havia um acordo comercial com os Estados Unidos que durou durante 40 anos, entre outras razões, que previa que mais de 60% do petróleo venezuelano era destinado exclusivamente para o mercado estadunidense, enquanto mais de 90 produtos industriais, quase todos os produtos industriais que compõem cesta básica, roupa, sapato, espeta, a cesta de consumo dos trabalhadores, eram importados dos Estados Unidos. Isso aí já foi um entrave durante muitos anos, porque para que a indústria venezuelana de bens de consumo necessário, que é a indústria mais importante para o país, num primeiro momento, se desenvolvesse. Agora, o desafio é conseguir que esta indústria de bens de consumo necessário se desenvolva a partir desse reinvestimento produtivo da renda, mas não organizada a partir da propriedade privada, organizada a partir de cooperativas de trabalhadores. Indústrias com um grau de produtividade do trabalho mais elevado, porque nós não podemos ter indústrias com produtividade baixa, que produza alto custo. Espaço pela capacitação também, né? Faça, e que foi um dos grandes investimentos das missões, eu vou dizer que um terço das missões venezuelanas foi dedicada à capacitação profissional, à educação, à erradicação do analfabetismo, formação em nível universitário e secundário, concluir os estudos secundários e universitários para quem havia interrompido no meio sua formação, enfim. Esse é o grande desafio que está colocado, eu penso que a Venezuela entre os países petroleiros foi o único país que se colocou esse desafio, porque o que está acontecendo com os países petroleiros, dos sheiks, árabes, o que está acontecendo com eles? Eles sabem que o petróleo vai acabar e estão pegando dinheiro e estão investindo em paraísos fiscais, colocando fora do seu país. O que vai acontecer com o seu povo daqui a 30, 40 anos? Para Carla, o presidente Chávez jogou um peso muito grande nos últimos anos no ingresso da Venezuela no Mercosul. Ele, principalmente ele, também agora falecido o presidente Kirchner, o presidente Lula, os três desempenharam um papel fundamental na rejeição da proposta da Alca para a América Latina como um todo e apostaram no aprofundamento de blocos regionais, Mercosul, a Unasul, a Alba. Não te parece que essa, que é, vamos dizer, o peso que Chávez, que o governo venezuelano deu, a importância que ele deu para o ingresso no Mercosul, não passa por uma avaliação de que essa superação dessa dependência também do petróleo passa por um aprofundamento da integração com a economia em nível latino-americano? Seguramente que sim. Ainda que Chávez tenha trabalhado para o ingresso da Venezuela no Mercosul, sempre afirmando que era preciso reorientar os rumos do Mercosul. Porque o Mercosul, tal como está, implicaria no quê? Numa complementariedade das economias que significa maior dependência para a Venezuela porque significa exportar a Venezuela exportar petróleo, por exemplo, para o Brasil e importar produtos industrializados brasileiros. Então, sem essa reorientação do Mercosul que ele tanto preconizava, outros projetos de integração regional me parecem que estão mais orientados para os objetivos de integração dos povos, de subordinação do valor de troca ao valor de uso, ou seja, ao molde do que foi os acordos do Petro Caribe e a Cuba-Venezuela, em que há uma maior convergência desses interesses sociais nos projetos de integração. e com relação à Alca, eu não vejo que o Brasil, Argentina e Venezuela tenham cumprido o mesmo papel no combate à Alca. Eu penso que a Venezuela fez um combate ostensivo à Alca, direto, frontal, qualificou a Alca como um projeto de integração que atendia os interesses estadunidenses e contra a economia produtiva da América Latina, que não tem como competir nos mesmos padrões com o nível de produtividade estadunidense, e que o Brasil acabou não entrando, não concordando com a Alca muito mais pela intransigência estadunidense em abrir mão de certas coisas do que por uma oposição mais aberta ao projeto da Alca. A questão do Estados Unidos e Venezuela, hoje ainda se mantém os Estados Unidos como grande comprador do petróleo da Venezuela e a Venezuela como grande compradora dos produtos manufaturados nos Estados Unidos. O que abriu um pouco para o Brasil, o Brasil inclusive aumentou substancialmente nos últimos anos cerca de 800% as vendas dos nossos produtos manufaturados para a Venezuela como também passou a comprar o petróleo da Venezuela que estava aqui perto não tinha o maior intercâmbio. Agora, recuperação do país. Eu acredito que um país possa se recuperar e possa substituir o seu setor produtivo do petróleo gerador de uma renda extraordinária até porque o preço do petróleo está em alta do mercado internacional mais de 100 dólares nos últimos tempos e tal com cooperativas cooperativas pode ser solução e te pergunto no falo de frente assim com ênfase com muito entusiasmo esse socialismo do século 21 onde nós temos sucesso de socialismo no mundo? Ótima questão Girandir primeiro lugar vamos enfrentar a questão da Venezuela com relação a diversificação produtiva não são cooperativas são empresas de produção social o nome efetivamente que se dá e é um modelo que ultrapassa muito que a gente vê como cooperativas aqui elas funcionam em torno de núcleos de desenvolvimento endógeno existe um setor estatal sem a participação do investidor internacional é que o estado na Venezuela tem muito mais capacidade econômica do que qualquer empreendedor privado inclusive o setor privado venezuelano ele tem uma característica histórica que não é por maldade dos empreendedores venezuelanos mas é por pelas próprias características de uma economia baseada num câmbio tal como é o venezuelano em que na verdade nós não temos empreendedores nós temos especuladores o empreendedor venezuelano é aquele que vê que produto vai faltar que produto tem mais demanda vai lá e compra fora e vende dentro ele é um comprador ele é um comerciante especulador esse é o o cara que se associa isso não existe na Venezuela para ser bem franca não existe isso é um desafio para frente porque não havia antes esse setor que eu faço oposição ao Chaves não é o produtor não existe ninguém produz nada então é uma mentira é uma ideia que se faz muito equivocada de que os empreendedores venezuelanos os homens de negócio venezuelanos que se preocupam com a produção do país foram alijados pelo governo e agora não tem o que fazer e tem que sair tirar seus capitais da Venezuela não o setor que faz oposição ao Chaves é o setor que comprava hoje calçado porque vai porque está subindo o preço vendia por um preço mais caro mais segura produto o comerciante que vende no mercado por exemplo os supermercados de pequeno e de forte abastecia o mercado abastecia hoje está em falta produtos de lúcio faltam na Venezuela produtos de lúcio pode ser que faltam não, não, não produtos básicos produtos básicos não faltam sabe como vou dizer uma coisa o tempo que eu morei na Venezuela eu vou te contar eu morei numa favela porque eu fui fazer um trabalho sobre a situação da classe trabalhadora venezuelana a carne argentina vendida vendida no Mercal vendida na feira todos os sábados a quilos porque eles vendem pacotes de 2 quilos era mais barato comprar 3, 4 quilos de carne de primeira argentina para alimentar o meu cachorro que eu levei comigo para fazer o campo do que ração ração de cachorro meu cachorro podia comer carne de primeira ele comia aliás porque era mais barato e eu não podia me dar o luxo de comprar ração que era cara eu precisava comprar na feira junto com os demais favelados venezuelanos era onde eu comprava fazia as minhas compras e eu comprava cubos de carne de primeira argentina fazia paneladas de comida para o meu cachorro essa é a realidade a Venezuela foi reconhecida pela FAO em 2010 como um dos 10 países mais bem alimentados do mundo 10 primeiros não é os 10 primeiros do terceiro mundo não é entre os 10 da América Latina não os 10 entre os 10 primeiros do mundo então essa ideia de que bom falta o shampoo marca tal pode ser que falte porque não tem mais aquele especulador que especulava vendendo esses produtos especular para quem tinha renda alta que podia pagar pode ser que esteja faltando porque está havendo maior controle com relação a especulação é verdade mas vamos isso não é o mais importante o mais importante como sair dessa questão da disjuntiva do paradoxo da economia petroleira além do projeto de desenvolvimento endógeno que se articula em torno da exploração de alguns recursos naturais que está se buscando um aproveitamento sustentável dos recursos naturais e aí vem uma série de indústrias de caráter energético intensivas em energia que estão buscando uma readequação tecnológica nós temos o que é fundamental que foi uma conquista desses anos todos de governo Chávez um redirecionamento e uma diversificação dos parceiros comerciais venezuelanos isso que você falou continua vendendo para os Estados Unidos os Estados Unidos tem como projeto ser autossuficientes energeticamente nos próximos 30 anos a demanda estadunidense por petróleo eles estão só que eles importam mais para não fazer uso das suas reservas claro e o petróleo venezuelano é muito produtivo um petróleo muito barato com uma renda diferencial muito alta então o que acontece o que o governo fez reorientou a destinação diversificou os parceiros comerciais para a Ásia foi 75% da demanda por petróleo até 2030 se redireciona para a Ásia então a Venezuela ele conseguiu um período de mais ou menos 30 a 40 anos em que a Venezuela poderá contar com a renda petroleira para fazer uma revolução produtiva sem essa renda não é possível fazer a revolução produtiva na Venezuela então esse para mim é um dos grandes méritos históricos a grande visão estratégica que o Chávez conseguiu operar com base nessa base social setor subproletário urbano e desses militares bolivarianos que tiveram essa visão de mais longo prazo que esse setor especulador que estava no governo antes não teve a capacidade de fazer a Venezuela vai ser então o grande exemplo de sucesso do socialismo no mundo porque nós não temos mais nenhum outro exemplo de socialismo eu acho que nós não temos sucesso de nenhum exemplo de situação capitalista eu conheço eu conheço crise na Grécia no Chipre em Portugal na Espanha nos Estados Unidos na Itália a África não está nada bem e que eu saiba a maior parte dos países vive sob o regime capitalista eu sinceramente eu também estou buscando um país capitalista que seja em boa situação aliás um intelectual um intelectual liberal que me afirme que tem uma solução para a crise do capitalismo atual pois é interessante o capitalismo não está em parte nenhuma do mundo hoje né é só o socialismo que está não acho que nós estamos num mundo em crise numa crise capitalista eu acho isso e acho que nós precisamos buscar soluções nós não podemos ter uma atitude cínica frente a realidade que nós vivemos que é uma realidade de desigualdade que é uma realidade de guerra o que está acontecendo no mundo agora qual é a razão pelo qual essa é uma questão interessante uma das grandes contribuições que eu penso do governo bolivariano foi justamente no campo ideológico não só ter colocado recolocado na pauta o tema da revolução do socialismo mas ter feito também na área da cultura transformações muito profundas que em geral não são trabalhadas porque a gente sempre se detém nas questões econômicas mais duras na política mais imediata nas eleições mas o governo bolivariano por exemplo na área da mídia que é um tema também que sempre é tratado como muito enviesadamente nós temos na Venezuela três setores fortes na comunicação temos um setor estatal estatal forte que é Estado mesmo não é público é empresa estatal de comunicação uma delas canal 8 de televisão empresa governamental onde todos os atos do governo são transmitidos as reuniões eu penso dizer assim ai avisou super utiliza televisão por que os nossos governantes não usam a televisão para transmitir suas reuniões ministeriais por que quando um presidente do nosso país se reúne com um grande empresário nós não podemos ficar sabendo que está sendo tratado é tudo a portas fechadas na Venezuela a crítica que se dá a crítica a crítica que se dá não momento o que é tratado nas reuniões o senhor vê se não pega sabendo pelas agências ou vai lá e pega uma coletiva na saída e não é divulgado pelo amor de Deus muito menos que na Venezuela muito menos que na Venezuela a estatal é só a voz do governo a estatal é só a voz do governo olha só temos a estatal temos 530 emissoras comunitárias de rádio e televisão 530 não são 3 não é uma TV comunitária em canal fechado 530 emissoras comunitárias de rádio e televisão não são rádios livres não são emissoras alternativas são meios de comunicação comunitária em que há controle social do meio em que há uma programação feita pelo bairro que relata seus problemas que faz debates que discute os temas mundiais os temas locais e temos o setor privado atuando com uma liberdade de expressão que é até espantosa porque depois do golpe de estado de 2003 de 2002 eu estava na Venezuela em 2003 em 2004 em 2005 em 2005 oito viagens eu fiz nesse período em todas as vezes que eu fui qual foi a minha surpresa eu assistia militares que participaram do golpe anterior dando entrevistas assim como eu estou dando agora chamando a novo golpe de estado nas emissoras privadas essa relação então que não há liberdade de expressão na Venezuela é uma grande falácia e durante a sua pesquisa tanto no mestrado quanto no outro lado como é que foi a relação do Chaves do governo Chaves com os veículos privados veículos de imprensa foi pacífica não foi o Chaves não não tem uma política contra os não teve ao longo do seu governo uma política contra os meios privados eles continuam operando naturalmente só fechou o maior canal de televisão que era contra ele ele fechou a RCTV sabe por que foi fechado sabe o que aconteceu com a RCTV a RCTV quando houve o golpe do estado de 2002 essa história precisa ser contada para isso que existem historiadores quando houve o golpe do estado de 2002 esse golpe contou com a participação dos meios de comunicação privados a ligação que se usou para que as forças armadas o alto generalato das forças armadas desreconhecesse o governo de Chaves foi um massacre que teria acontecido em Ponte de Aguno nas cercanias do Palácio de Miraflores que teria sido comandado pelo presidente Chaves por conta desse massacre as forças armadas o alto comando as forças armadas foi aos veículos de comunicação dizer que não reconhecia mais o governo e foi isso que configurou o golpe do estado de 2002 o que que acontece um correspondente da CNN veículo de comunicação nem um pouco chavista nos conta publicamente depois que horas antes do massacre ele foi chamado aos estúdios da RCPV para que fosse gravado o comunicado dos militares já se sabia antes do massacre que haveria a oposição sabia que haveria o massacre gravou a declaração antes do massacre isso pode ser isso pode ser uma coisa elaborada também toda esta história não pode ser? não essa história está comprovada essa história está comprovada é uma tragédia é uma tragédia eu tenho certeza Jorandir que tu como jornalista sério não estaria de acordo com isso e que uma TV que pratica esse tipo de ato num sistema democrático de direito não tem direito até acesso a uma concessão e eu digo mais a empresa não foi fechada imediatamente simplesmente o seu a sua licença não foi renovada a concessão as demais empresas eu vou na Venezuela acabei de ir eu assisti Globovisión assisti Venevisión assisti todos os veículos os privados operando mas é o mínimo que tu pode esperar eu concordo eu concordo só não concordo que se diga que não há liberdade de expressão na Venezuela porque isso não é verdade só sobre esse ponto gostaria de lembrar tem um documentário feito por um documentarista irlandês se eu não me engano a revolução não será Kim Bartley que estavam lá acompanhando o processo venezuelano e que eles que é enfim eles não são documentaristas de independência até onde eu sei não eram funcionários do governo venezuelano nem nada parecido e contaram eles contaram acho que com uma riqueza de detalhes um realismo na verdade eles mostram tiveram acesso aos bastidores da tentativa do golpe eles estavam dentro do palácio no momento do golpe gravando e ficaram e o empresário Carmona se não me engano Carmona Stanga ele na verdade não devia ter perdido segundo a gente vê desconsiderando a hipótese que o documentário foi uma ficção foi tudo inventado ele não deveria ter perdido a concessão deveria ter sido preso porque ele cometeu vários crimes contra vários não só contra a constituição venezuelana contra o código penal e tantos outros no entanto ele conseguiu ainda ele conseguiu ainda digamos a pena dele foi um exílio em Miami e ser recebido aqui na no fórum da liberdade ou na FIESP como um grande defensor das liberdades então acho que essas histórias tem que ser contadas por acho que há muito desconhecimento dessa realidade venezuelana aqui no Brasil justamente pelo caráter do conflito ideológico a gente está se encaminhando para o final do programa gostaria de saber a sua tese de doutorado vai se transformar em livro quem se interessou vai poder acompanhar para que estamos em cima da hora a tese já está o livro já está praticamente pronto eu segurei agora na gráfica na editora na verdade estava encaminhando o livro por justamente porque eu vou escrever esse ano nos próximos meses um capítulo dedicado a liderança o papel da liderança de Hugo Chávez principalmente na feira do livro de Porto Alegre a gente possa conferir essa obra não sei não sei se a gráfica alcança até lá mas a editora da URGS alcança até lá mas provavelmente no ano que vem é mais perto ok obrigado Carla e assim encerramos o Frente a Frente de hoje agradecemos rapidamente rapidamente para se saudar o entusiasmo da Carla com o socialismo que ela é nova ela tem toda uma vida pela frente tem 45 anos não parece parece 20 estou cada vez mais comunista e socialista tem toda uma vida realmente entusiasmo de socialista eu já estou mais calejado já passei por várias experiências aí já não acredito mais nisso mas se você quiser um mundo melhor para os seus netos venha conosco e assim então agradecemos a presença da historiadora e pesquisadora Carla Ferreira e aos colegas jornalistas que participaram desse programa obrigado pela audiência e até mais